Música Autorizado, cobrou, olha o desvio, guardou! Gol! É do Rio Branco, torcida brasileira! No cruzamento, antecipação do Tartar, antes do goleiro cabeceou e foi pra galera! Quando eram jogadas, 19 minutos, etapa inicial, agora tá lá em cima! E o Branco tem um alto, o Acre zero, autorizou o seu Charles Brasil, o Vailei para a cobrança, correu! Ele, a bola, o goleiro guardou! Gol! É do Rio Branco, torcida brasileira, lei é o nome da fera! Cobrou firme, lado direito, o goleiro mergulhou, quase chegou a tocar a bola, mas não achou nada! Quando eram jogados, 24 minutos, etapa inicial, agora tá lá em cima! Rio Branco 2, alto, o Acre zero, vem na marcação do primeiro lei, pintou o cruzamento, bola alto, o goleiro ficou no meio do caminho, guardou! Romarinho é o nome da fera na grande jogada pela direita! O cruzamento, o Jonathan saiu mais vendido que o disco do Wely Safadão! Ficou parado no meio do caminho, chega de cabeça o Romarinho e foi pra galera!